O jogo mais importante para nós é quanto líder do campeonato. A gente vem numa sequência boa dentro de casa, a gente espera manter isso com a ajuda do torcedor. A gente espera fazer a diferença amanhã junto com eles, que a gente consiga essa vitória dentro de casa. A derrota traz desconfiança da torcida em nós, o que a gente tem que fazer é passar por cima disso. Então isso é fundamental para nós, entrar ligado desde o começo da partida, para que não tenha surpresa e que a gente faça um ótimo jogo. O diferencial nosso está sendo os jogos em casa com a torcida, o terceiro maior público do campeonato. Então a gente conta com a torcida de vocês, pode ter certeza que a gente vai agarrar essa garra desde o primeiro minuto.